Sejam bem-vindos ao nosso webinar, hoje já estamos aqui todos online, peço-vos o seguinte, tem um botão que podem carregar para participarem e interagirem connosco via chat, podem colocar bom dia, isso, bom dia Célia, ok, enquanto vão entrando eu vou já partilhar algumas informações importantes para o dia de hoje, poderão ver que poderão renomear os vossos nomes, existe uma opção que pode renomear os vossos nomes, sabendo onde é que se faz essa, existem uns pontos onde podem fazer essa renomeação, coloquem o vosso nome e o nome da vossa empresa para se facilitar também e visualizar toda a comunicação entre todos, caso assim desejem, porque no bate-papo, peço desculpa a expressão, mas é a forma como o Zoom traduziu, no bate-papo permite visualizar o vosso nome e sim, sempre que interagirem e é um ponto que eu quero partilhar já, é sempre que interagirem, interagem no bate-papo ou no chat com todos, existe uma opção que é com todos os palestrantes e pessoas que estão neste webinar, é muito importante isto na ótica de partilhas. Se tiverem alguma questão em concreto, alguma pergunta que queiram que seja incluída para ser respondida por algum dos palestrantes, o que eu vos penso, vocês têm uma opção que é perguntas e respostas no Zoom, ou questions and answers, na vossa barra do Zoom, coloquem, cliquem lá e coloquem a vossa questão e se for alguma questão em específica para um orador em específico, coloquem quem é que estão a dirigir essa questão. Portanto, não se esqueçam, partilhas, partilhem no bate-papo ou no chat, perguntas e respostas, isto é, perguntas deverão colocar na outra opção e as respostas serão, não iremos se calhar responder a todas, vai depender do número de perguntas que sejam colocadas, perguntas, vamos fazer o máximo de esforço para darmos uma resposta a todas, no final iremos pegar em todas as questões que vocês foram fazendo durante este webinar para responder no final, ok? Um outro ponto que é muito, muito importante é participarem a 100% no dia de hoje e é um dos pontos que de facto para nós é importante, é participem 100%, mantenham o foco e evitem todas as distrações que possam existir hoje, vão ser uma hora e 45 minutos, muito intensos, com muita informação, da qual eu já vou explicar melhor qual será a agenda. No final terão a oportunidade, e isto é um ponto que é muito, muito importante, no final vai existir um formulário, terão a oportunidade para encher esse formulário, da qual vos vai permitir terem acesso à gravação do dia de hoje em vídeo deste webinar e os diferentes documentos que vão ser disponibilizados pelos diferentes oradores, tanto esta apresentação como a apresentação ou alguns documentos específicos que podem ajudar a esclarecer alguns pontos ou que queiram aprofundar mais. Todos os oradores prepararam um documento que vai ser disponibilizado, portanto o importante é que no final preencham o formulário que vai ser disponibilizado para vocês terem acesso tanto à gravação como à documentação que nós queremos partilhar. Bem como também nesse formulário vai-vos dar a hipótese de poderem agendar uma reunião e caso queiram esclarecer alguma questão em específico com algum dos oradores, poderão colocar e agendar essa reunião com os oradores de hoje. Posto isto, já estão a colocar questões, o que é ótimo, posto isto são 9h36 e se me permitem eu vou começar porque nós gostamos da pontualidade e gostamos de acabar a tempo e a hora. Se me permitem, vou beber água. Então, vamos lá. A sessão de hoje, conforme eu disse, terá uma duração de 1h45 e iremos dividir da seguinte forma, as boas-vindas, algumas regras deste evento, se quiserem chamar assim. Eu serei um dos oradores, na primeira parte irei falar sobre os 6 passos para preparar um negócio de forma a ele ser vendável. Iremos ter o José Farinha a falar sobre fusões e aquisições e as diferentes etapas adjacentes a um processo e o que é que é importante e relevante durante todo este processo. E depois entramos na mesa redonda, onde será moderada por mim e com a participação do José Farinha, Domingos Cascais e Mara Mazeu. José Farinha como consultor na área das fusões e aquisições de empresas, Domingos Cascais como auditor e Mara Mazeu advogada. Depois, no final, teremos 15 minutos para perguntas e respostas, partilhas, agradecimentos e fazer o fecho deste evento. Se me permitem, portanto, se existirem questões, não se esqueçam, chat, façam as partilhas e questões, coloquem mesmo na zona reservada para questões. Ok? Muito obrigado. O que é que... Próximos passos. Algum... Algo sobre o processo de aprendizagem ou sobre... Ter aqui um posicionamento e algumas explicações rápidas sobre os webinars. E é algo que eu quero explicar, algumas regras se quiserem. Que é o seguinte, desliguem os telemóveis, peguem os telemóveis, coloquem em Mood, que é muito importante, porque depois no final vão existir partilhas e sim, vamos dar um microfone para quem quiser partilhar e nós, de facto, queremos essa proatividade ao vosso lado, partilharem ideias, partilharem o que é que foi mais importante, o vosso feedback é importante, as vossas partilhas são importantes porque tornam este evento mais composto. O vosso conhecimento também é muito valorizado, as vossas experiências, os vossos desafios. 100% de participação é muito, muito importante. Utilizem cores, sim, as cores, porque ajudam, de facto, a realçar aquilo que verdadeiramente é importante para vocês. Respondam, levantem a mão, existem e-icons da qual vos permite interagir via chat. Chama a atenção, é o seguinte ponto, que qualquer conhecimento sem ação é uma mera informação. E hoje, o importante não é só entregar informação, mas que para todos os empresários ou investidores ou outros que estejam aqui por outros motivos, o importante é que vocês peguem nessa informação que foi mais importante que vocês virem, vocês entrem em ação. Não se esqueçam que a memorização ou a aprendizagem está sempre interligada a qualquer tipo de emoção com informação. A informação multiplicada pela emoção vai gerar uma ação e vai gerar a aprendizagem e conhecimento. Portanto, desliguem os telemóveis e vamos continuar. Outro ponto que é muito, muito importante neste tipo de webinars, em todos os webinars que nós falamos em diferentes secções, em diferentes áreas, há um paradigma que nós desde já posicionamos e chamamos a atenção, que é o paradigma de eu já sei, eu sei. Lance-vos o desafio de alterarem, pelo menos durante esta hora e 45 minutos, alterarem esse paradigma e não usem a palavra eu já sei, não interiormente para vocês. Abram a vossa mente, existem pessoas que já têm muita experiência dentro desta área, há pessoas que não têm experiência, mas de facto, quando temos este pensamento, bloqueamos qualquer tipo de aprendizagem ou qualquer tipo de perspectiva ou ângulo morto que nós nunca vimos. Portanto, digam a vocês próprios, isso é interessante, ou porque é que isto poderá ser importante para mim, uma vez que eu já ouvi falar disto várias vezes. A única falha hoje neste webinar é verdadeiramente a falha em não participarem, está bem? Portanto, eu peço-vos o seguinte, deem 100% para receberem 100% dos outros. E vou já fazer um primeiro teste que é, digam bom dia a todos no chat para eu ver verdadeiramente se estão dispostos a participar ou não. Eu sei que isto agora vai criar aqui algum volume. Ok, bom dia, bom dia, ótimo, é isso mesmo, mais bom dia, já preciso, bom dia. Peço a todos, não se esqueçam, é no chat, interajam no chat e não nas perguntas e respostas, está bem? Isto também é um teste para nós irmos orientando as pessoas. O chat é mesmo para falarmos. Se existir algum desafio na comunicação, podem mandar uma mensagem direta à Action Coach Lisboa e que são as pessoas que estão a gerir todo este evento em back office, que é a Cidália e a Maria, que não estão visíveis, mas elas estão a fazer toda a gestão deste evento. Muito obrigado, bom dia a todos. E posto isto, vamos passar ao segundo texto para verdadeiramente perceber se vocês estão dispostos a participar. E aqui eu vou pedir a ajuda à Cidália, vamos passar para as sondagens. E, Cidália, podes lançar as sondagens, faz favor? E podes falar, Cidália, para as pessoas ouvirem a tua voz. Ótimo, obrigado, Cidália. Portanto, neste momento todos estão a visualizar uma sondagem, vamos fazer o quê? Pretendemos saber qual é o seu nível de conhecimento no que diz respeito à aquisição e fusão de empresas. Três opções. Estou à vontade da matéria, tenho algum conhecimento, não tenho qualquer conhecimento. Neste preciso momento temos 44 pessoas a assistir a este evento, portanto, a minha expectativa, tendo 100% de participação, é que todos vão preencher esta sondagem. Penso que a sondagem já está online para todos, certo? Neste momento sim, já está. Ótimo, obrigado, Cidália. Podem começar a preencher. É anónimo, portanto, nós não sabemos quem é que está a responder, mas agradeço-vos que respondam a esta sondagem. No chat podem-me dizer se estão a receber esta sondagem? Obrigado, Célia. Sim, ótimo. Cidália, temos forma de saber como é que está a evolução desta sondagem? 80% das pessoas já responderam. Obrigado, Cidália. 80%, faltam 20%. Mais um minuto, por favor, participem. 100% de participação. Estas sondagens são completamente confidenciais e nós não sabemos quem está a responder. Cidália, neste momento já temos quantos? 82%. Ótimo. Eu sou uma pessoa exigente e não paro até chegar aos 100%. Eu peço desculpa, mas vou mesmo pedir-vos para chegar aos 100%. Ok. Cidália? Mantém-se nos 82%. 82%. Portanto, os outros não estão em frente ao computador. Ok. Faz parte também do processo, se me permitem. Podes fechar a sondagem, só para vermos então qual é o resultado. Ótimo. Portanto, 6% das pessoas estão completamente à vontade desta matéria. 62% têm conhecimento e 32% não têm qualquer conhecimento. Desde já quero agradecer a vossa franqueza e a vossa participação nesta sondagem. A seguir, obrigado, Cidália. Podes lançar a segunda sondagem. A segunda sondagem é simples e é binária. Cidália, já esteve alguma vez envolvido em algum processo de aquisição barra fusão da empresa? A resposta é sim ou não. Peço-vos que respondam rapidamente. E Cidália vai-me dando indicação quando chegar aos 80%, diz-me, para nós avançarmos. Ok. Não sei se este é o momento que eu deveria pôr música ou não. Isto agora é para tirar o formalismo um pouco deste webinar e as pessoas irem relaxadamente respondendo. Cidália diz-me quantas pessoas já têm. 80% neste momento. Ok, podes fechar. Obrigado, Cidália. Ótimo. Portanto, não, sim, temos 38% das pessoas e 62% não participaram, de alguma forma, não estiveram envolvidas neste processo. Portanto, desde já mais uma vez, e esta informação é muito rica, também para nós e para todos os palestrantes de hoje, percebermos que tipo de participantes. E vocês também entenderem que tipo de participantes temos neste webinar. Mais uma vez, e agora por último, Cidália, podes lançar a última sondagem, é a última, com métodos. No caso de participação numa futura aquisição barra fusão de empresas, em que papel se poderá enquadrar? como comprador, isto é, você é um investidor e gostava de comprar uma empresa, vendedor, gostava de vender a sua empresa, investimento numa fusão ou nenhuma das opções. Portanto, em um minuto peço-vos que respondam. Portanto, se estão aqui hoje para saber mais como é que poderiam ser compradores, como é que poderiam ser vendedores ou como é que poderiam intervir numa fusão de outras empresas. Não se esqueçam que estamos em tempos pós-Covid, estamos num desconfinamento e, de facto, nós trouxemos esta temática para cima da mesa porque isto é um instrumento, as fusões e aquisições, e existem outros instrumentos que pode ser, de facto, um caminho e é, muitas vezes, um caminho para ser um processo de alavancagem dentro da empresa. Pode ser o segredo, pode estar aqui. E isso vai ser falado hoje porque é que é importante a fusão e a aquisição em tempos Covid ou pós-Covid e estamos preparados para isso. Quantas respostas, Giralia? 86%. 86%, podes fechar. Podes mostrar os resultados. Portanto, temos 18% das pessoas que estão numa perspectiva de compradora. 11% vendedora, intervenientes numa fusão 42% e nenhuma das opções é 29%. Desde já, mais uma vez, e quero forçar a todos uma obrigada pela vossa 100% de participação. Estava a ver agora em letras grandes no chat. Este é o sinal em que estás a escrever, certo? Ok, obrigado. Sim, reforço e relembro. Selecionem, onde escrevem o texto, mesmo por cima existe uma zona que vocês selecionam com quem é que querem interagir. Por favor, coloquem todos os palestrantes e pessoas que estão neste webinar. Para todos podemos visualizar e é também um momento para vocês darem visibilidade a vocês próprios. Conforme eu disse logo no início, vocês podem renomear o vosso nome. E a sugestão é que coloquem o vosso nome e o nome da empresa, ou nome, ou nome da atividade. Isto para dar também visibilidade, os webinars, antigamente, antes do Covid, quando existiam este tipo de workshops, eram grandes momentos de networking. E nada vos impede disto de ser um momento de networking também, está bem? Me chama a atenção a isto. Não é só informação, entregar informação, é entregar informação, é entrar em ação, ver os diferentes ângulos e, se for necessário, também fazer networking. Se colocarem lá o nome da vossa empresa, é um processo, uma forma também de dar visibilidade a vocês e à vossa empresa. Muito bem, posto isto, eu vou avançar, se me permitem. E, antes de mais, vou-me apresentar, o meu nome é Hugo Monteiro, sou diretor-geral e partner da Action Coach Lisboa, estamos estudiados em Lisboa, atualmente somos sete business coach na empresa e sou business coach e sou-me dedico ao coaching de donos de empresas. Isto para enquadrar, na minha outra vida eu costumo brincar com isto, fui engenheiro eletrotécnico no Trâmite de Telecomunicações, licenciado pelo Instituto Superior Técnico, fui investigador no Inesc ID, sim, passei por várias fusões, por aquisições e também, tanto como business coach e antes de ser business coach, também passei por esses processos e ajudei empresários. Portanto, se me permitem, e eu não vou ser exaustivo de quem eu sou, se quiserem podem procurar na actioncoacheslisboa.pt e podem ver lá a minha biografia, o meu perfil, eu vou já passar àquilo que é importante, que é a definição de negócio da Action Coach. E a definição de negócio, a definição da Action Coach para um negócio de sucesso é algo muito simples, que é uma empresa tem que ser comercial, rentável, que funciona sem a presença contínua do dono, à máxima capacidade e qualidade de vida. E, indo por bullet points, uma empresa tem que ser comercial, rentável, que funcione sem o dono. Porque se ela não for, verdadeiramente, ela não está preparada para ser vendável, ou ela até pode ser vendável, mas de facto a valorização pode ser, não digo comprometida, mas não torna o processo simples. Porque no momento em que uma empresa tem um CEO é muito mais fácil do que o CEO ser o dono. Não sei se me explico. E o processo e a valorização vai ser completamente distinta. Não se esqueçam do seguinte, para os donos das empresas que estão hoje a participar, lembrem-se de trabalhar um negócio e não apenas no seu negócio. A sua empresa irá valer mais quando você pensa nela. Porquê? Porque no momento em que você pensa nela, está a pensar como é que você vai preparar um negócio de forma que ele seja comercial, rentável, que funcione sem você. E isso é um ponto que é crítico. Quando vamos falar da escada do empreendedor, existem diferentes mindsets. Isto é muito bem explicado num livro, e eu recomendo este livro, é um livro rápido de ler, muitos se calhar já leram, se já leram podem escrever aqui no chat, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Se já leram podem escrever aqui, sim, eu já li esse livro. E ele fala de facto de vários, ele fala de um quadrante, eu aqui vou abordar um quadrante mais extenso, o quadrante que nós usamos na Action Coach, e se nós formos ver, a escada do empreendedor começa tudo como estudantes, todos nós começamos como estudantes, para quê? Para arranjar um trabalho, um emprego. O principal papel desse emprego é ganhar dinheiro fruto do trabalho. Isto é, trocar tempo por dinheiro. E muita, grande parte da população fica aqui. Não é uma crítica, faz parte, ok? Eu arranjei um emprego, mas há outros que decidem arriscar, e aqui entra o empresário. E verdadeiramente quando o empresário decide arriscar, ele entra para outro paradigma, que esse paradigma é o paradigma do autoemprego. E se formos ver, são mindsets já completamente distintos. O mindset de um estudante é completamente distinto de uma pessoa que já trabalha. E o mindset de uma pessoa que decidiu ser empresária, ela encontrou e criou o seu autoemprego, tem um mindset diferente de ter um emprego. Porquê? Porque tem um conjunto de responsabilidades mais alargada. Mas o mindset do autoemprego é, eu sou dono de mim, eu sou dono das minhas ações, e de facto eu sou responsável por tudo. Se faltar dinheiro, eu sou responsável. Se eu quero vender mais, sou eu que tenho que ir fazer vendas. Se eu tenho que entregar melhor, sou eu que sou o técnico. E isto é um período, um determinado mindset. Quando a empresa começa a crescer, a pessoa sente-se obrigada a contratar mais pessoas. Ou até pode ter logo um business plan que já tem lá pessoas incluídas e tem dinheiro para investir e para começar assim. E portanto aí ganha um papel distinto que é o papel de gestor. Isto é, o dono da empresa tem um papel de gestão que é gerar dinheiro e gerir pessoas e ativos, mas continuam a trocar o tempo por dinheiro. E quando falamos de mindset é isto, as duas grandes variáveis que se falam a nível empresarial é tempo e dinheiro. Claro que existem outras variáveis, mas a verdade quando falamos de seres humanos, de donos de empresas, eles têm que perceber qual é o contexto, qual é o paradigma que eles se encontram. E o patamar a seguir vem o dono. O dono verdadeiramente é o quê? O dono está a gerir gestores. Ele está a gerar dinheiro com lucro. Isto é, o verdadeiro, o que está a acontecer e continua a acontecer é que ele está ainda a trocar tempo por dinheiro. O negócio ainda depende dele. O patamar que vem a seguir é a grande alteração de paradigma. Isto é, a empresa já não depende dele ou pode ser vendável ou está preparada para uma fusão ou para uma aquisição. Não tem que ser obrigatoriamente fazer uma fusão ou aquisição, mas o importante é o paradigma, a empresa está preparada a dizer assim, se acontecer alguma coisa, a empresa já não depende de mim. Claro que isto para empresas que têm dois, três anos, pensar nisto, dizem, epá, Hugo, mas eu não estou nessa fase. Pois não. Mas quando chegar aos 60 anos, se calhar diz assim, epá, e agora o que é que eu faço à empresa? A empresa está preparada para passar para uma segunda geração? A empresa é vendável? Ou vou fechar a empresa? Quais são os próximos passos? Ou há uma crise? Como é que eu posso alavancar todo este processo? Com uma fusão para incluir novos produtos ou para fazer internacionalização? Enfim, há aqui um conjunto de coisas que é necessário. E o paradigma que vem a seguir, quando a empresa já está neste passo, é contratar um diretor-geral e passar para um paradigma de investidor. E o paradigma do investidor é verdadeiramente gerar dinheiro com dinheiro. É trocar dinheiro por dinheiro. De facto, o mindset já é completamente diferente. Já é uma pessoa que, de facto, entende, ok, eu tenho dinheiro e, de facto, eu quero gerar mais dinheiro. Deixem-me partilhar-vos, existe um livro na Action Coach, que é o Millionaire Training, que fala sobre as três áreas que um investidor, por regra geral, trabalha muito. Que é, uma é comprar, transformar e vender negócios. Outra tem a ver com ações e outra tem a ver com o ramo imobiliário. Estatisticamente, a nível mundial, estes são os três grandes pilares que os investidores muitas vezes focam. Claro que fazem uma diversificação dentro do portfólio, tanto nas ações, nas empresas, como na área imobiliária. Claro que existem outros setores, mas estes são os três grandes segmentos atualmente onde os investidores entram. Claro que há um último patamar que diferencia o investidor do outro patamar que eu quero apresentar, que é o empreendedor. E o empreendedor, quem é o empreendedor? O empreendedor é alguém que, e isto pode ser algo discutível, é alguém que gera dinheiro com as ideias dos outros e com a sua rede de contatos. Esta pessoa não usa o dinheiro dela, usa o dinheiro dos outros, mas usa todo o seu conhecimento e todo o seu know-how para ser um processo de alavancagem e transformar dinheiro em dinheiro. São dois mindsets completamente diferentes, com uma ginástica e plasticidade mental completamente distintas que são trabalhadas no dia-a-dia. Posto isto, deixem-me partilhar-vos como é que a Action Coach, como é que nós trabalhamos as empresas neste sentido. Eu vou ser breve e rápido. Nós usamos uma metodologia que se chama os seis passos para resultados massivos. E esses seis passos para resultados massivos dividem-se em diferentes etapas. A primeira etapa é garantir o controle, quatro áreas de controle, controle do tempo, controle do dinheiro, controle da entrega e controle do destino. Para quê? Eliminar o caos, criar a estabilidade e irmos trabalhar aqui o que nós chamamos o nicho, marketing e vendas. Marketing e vendas para nós é criar cash flow previsível. Não se trata só de reduzir custos, mas marketing e vendas o principal foco e o principal propósito é conseguir ter uma máquina de marketing, uma máquina de vendas, da qual consegue fazer uma previsão do que é que vai acontecer financeiramente falando. Porque se nós formos ver, todas as oportunidades, todos os nossos resultados são reflexo das oportunidades de negócio que nós obtemos na nossa empresa. Se nós não estamos a obter oportunidades de negócio, nós não vamos ter resultados. E temos que, de facto, ter todas estas máquinas oleadas. By the way, vou ter um webinar dentro de três semanas, se não estou em erro, sobre o cash flow, de soraria. Portanto, se quiserem participar, vão ao site actioncodeslisboa.pt, informações e tem lá esse webinar. Depois de marketing e vendas, focamos no dinheiro, em como aumentar a eficiência das empresas. E isso é através da alavancagem. Existem quatro formas de alavancar. Essas quatro formas têm a ver com testar e medir tudo, entrega e distribuição, sistemas e tecnologia. E isto é um ponto que é importante medir, ver, enfim, e trabalhar dentro das organizações. Por último, temos, por último não, temos, para ganhar mais tempo dentro da organização e ter uma estrutura para crescer, precisamos de uma equipa. E aí sim entramos na parte que é a cultura, a visão da organização, os seis elementos chaves de uma equipa vencedora, desde o tipo de liderança que existe, a cultura que existe dentro da organização. Porque isto é outro dos pontos, e eu aqui vou mais fundo, que este é um dos pontos que são críticos e que não são mensuráveis ou torna-se muito difícil, por vezes mensurar, que é qual é a cultura dentro de uma organização e como é que isso pode valorizar uma fusão ou aquisição de uma empresa. Porque a verdade é esta, qualquer estratégia que exista numa organização é comida ou pequeno almoço por uma cultura organizacional. Isto é, qualquer comportamento sobrepõe-se a qualquer estratégia, porque a estratégia é algo racional, mas o comportamento vai sempre sobrepor. E se o comportamento de um diretor-geral ou de um sócio não for o correto na altura crítica, isso pode matar a organização e, portanto, os alinhamentos a nível culturais e comportamentais dentro da organização, muitas vezes ditam o que é que é a organização. E a equipa é o reflexo dos donos, portanto, este é um ponto que é crítico para estruturar a empresa para o crescimento. E depois chegamos às sinergias, que é de facto contratar um diretor-geral, ter planos de contingência, ter um conjunto de situações e preparar a saída do dono para ter alguém que verdadeiramente vai gerir isto e chegarmos aos resultados, que é ter o rendimento passivo ou tornar o negócio vendável ou franchizado, também estamos em muitas operações onde franchizamos e ajudamos a franchizar o negócio. A verdade é que o principal propósito no final é o crescimento pessoal do dono ou do novo negócio e dar todo este acompanhamento. Eu não me vou alargar muito mais, já me alarguei, vou passar para o próximo orador. Eu dou-vos dois minutos só para tirarem, neste momento dou-vos dois minutos para tirarem o que é que foi mais importante rapidamente desta breve apresentação. Eu tenho consciência que eu falo muito rápido e é por isso que vai ser disponibilizada a gravação do evento de hoje, para vocês voltarem a tirar apontamentos. Mas daquilo que foi dito agora, eu gostava que partilhassem. No exceto, o que é que foi mais importante para vocês? Uma coisa, escrevam, ponham no papel. O que eu tirei aqui é já isto. Ótimo, façam essa partilha para verdadeiramente tirarem aprendizagens, entrarem em ações e enquanto escrevem no chat, quando escrevem nos vossos apontamentos, eu vou passar à apresentação do José Farinha. Está bem? Vem só um minuto para eu ver e José, prepara-te que eu vou passar a palavra. Portanto, o próximo orador é o José Farinha, contabilista certificado. O José Pedro Farinha, sócio fundador da Betoc Consulting e membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas Certificados. Licenciado em Auditoria, pelo ISCAL, coautor de diversos livros técnicos de contabilidade e fiscalidade. Experiência como consultor, contabilista em vários países. Está feita a apresentação, está aqui o slogan, digamos, que o José hoje quis partilhar. É o nosso orador. Eu vou sair, vou parar a minha partilha e José vou-te passar a palavra. Eu vou desligar o microfone e passo-te a palavra, está bem? Olá a todos, muito bom dia. Hugo, obrigado pelas palavras. Até eu fiquei impressionado com essa minha biografia. Eu, de facto, sou um contabilista, sobretudo com muito orgulho, e que depois fui desenvolvendo algumas características e algumas... eu acho que o fator sorte também ajuda. Já o Fernando Pessoa dizia isso um bocadinho. E, portanto, à medida que fui trabalhando fui encontrando essa sorte e consegui diversificar um bocadinho a atividade, não só geograficamente, como também no que diz respeito à área de negócio e, portanto, além do contabilista tradicional, que continua a ser e com muito orgulho, de facto, temos conseguido apoiar algumas empresas e temos conseguido ajudar no crescimento dessas empresas. Eu, antes de mais, queria agradecer a ideia da Action Coach e o convite para estarmos aqui a partilhar um tema que, certamente, é do interesse de toda a gente no que diz respeito a este momento de crise. Portanto, eu acho que sempre as empresas têm como necessidade de trabalhar no seu crescimento. Eu acho que crescer não é opção, é uma necessidade constante e até me atrevo a dizer que uma empresa que não esteja focada no seu crescimento, ela vai morrer mais cedo ou mais tarde. porque o mercado, as crises inesperadas, a concorrência, os desenvolvimentos tecnológicos, a vida útil dos produtos que nós produzimos, etc., faz com que nós não nos aguentemos ao longo do tempo se nós estivermos sempre focados neste crescimento. E, portanto, eu acho que já não se trata aqui e quando ouço um empresário dizer que não quer crescer, eu penso sempre que ele não é empresário e depois de ver a escala que tu nos apresentaste, se calhar ele é só alguém que criou o seu próprio emprego e que ainda tem uma série de degraus na pirâmide para subir. E já agora gostava de te felicitar também por essa pirâmide, porque eu acho que, de facto, todos nós temos que aprender não só a fazer crescer o nosso negócio, como a fazer-nos crescer a nós próprios dentro do nosso negócio para que ele não dependa de nós e para que um dia mais tarde, nós mais ou menos com 50 anos, eu, como se vê, ainda estou longe dessa idade, mas mais ou menos quando chegamos aos 50 anos começamos a pensar que temos que vender o negócio, aos 65 começamos a nos alimentar porque não vendemos e aos 70 resta-nos fechar a porta porque não fizemos nada e os nossos filhos arranjaram outra coisa diferente para fazer. E, portanto, eu acho que é muito importante essa escada que tu nos apresentaste, não só por um lado para que nós nos foquemos no crescimento do nosso negócio, mas nos foquemos num crescimento que não dependa de nós. E, portanto, vindo aqui ao nosso tema das fusões e de aquisições, as empresas têm duas formas de crescer. As empresas crescem porque adquirem mais clientes, porque conseguem produzir mais, conseguem chegar a mais mercados, conseguem exportar mais e, portanto, é um crescimento interno. Portanto, elas crescem organicamente e essas empresas que têm essa capacidade de crescer organicamente têm muito mérito, mas uma forma de acelerar esse crescimento pode ser um crescimento externo, um crescimento onde as empresas podem juntar-se a outras através de fusões, aquisições, troca de participações, consórcios, OCEs, portanto, há mil e uma maneiras de nós darmos as mãos e, de facto, trabalharmos em conjunto com outros para que consigamos ser mais competitivos, mais presentes no mercado e tínhamos mais força concorrencial, mais força para pensar, mais massa crítica. Imaginem um cenário em que, portanto, eu sou do ISCAL, como tu referiste bem, em que 10 colegas de curso saem do ISCAL e cada um abre um escritório de contabilidade, um pequeno escritório de contabilidade e todos têm que comprar uma impressora, todos têm que comprar um computador, todos têm que comprar um software de contabilidade, todos têm que estudar uma lei nova quando ela sai e agora até há uma boa altura para falar nisso, porque estamos a viver um período em que praticamente não tem a ver legislação nova e, portanto, eu acho que se se juntarem esses 10 numa mesma força, numa mesma equipa, eles vão conseguir distribuir o trabalho e vão conseguir partilhar esforços, criar sinergias e, obviamente, também vão ter um conjunto de chatices que não teriam se tivessem sozinhos. E, portanto, quando nós falamos de crescimento externo, implica nós medirmos sempre estas chatices versus o benefício de termos esse ganho de massa crítica, de sinergias e de capacidade de crescimento. Quando se fala em crescimento externo, eu acho que nós temos que pensar sempre se esse crescimento passa por uma fusão, por uma aquisição, por uma joint ventures e importa aqui perceber um bocadinho a diferença entre fusão e aquisição. Portanto, quando nós falamos de fusão, falamos de duas ou mais entidades que se juntam numa só para que possam a seguir trabalhar em conjunto numa nova entidade que é participada por todos, que é partilhada por todos e que, obviamente, terá um novo modelo de gestão, um novo modelo de decisão, mas, portanto, várias forças se unem numa só. Quando falamos de uma aquisição, não é nada disto. Portanto, há alguém mais poderoso à partida, não é que seja só financeiramente, que adquire a participação, adquire a capacidade de decisão de uma outra entidade. E, portanto, já não se trata de uma fusão em que duas entidades vão no esforço, se trata-se de uma entidade que adquire outra para que ela própria adquira mais massa crítica. Claro que há muitos processos que se confundem aquisição com fusão, nomeadamente quando a gestão transita para a nova entidade, mas há aqui uma clara diferença entre fusão e aquisição. E, portanto, importa aqui percebermos um bocadinho estas diferenças para que, ao longo deste webinar e também ao longo das decisões que temos que tomar no futuro, nós possamos pensar se o que nos interessa a nós, ao desenvolvimento do nosso negócio, é comprar outro negócio, é vender parte do nosso negócio ou simplesmente juntarmos com outro negócio e torná-lo mais forte. Essa junção, obviamente, pode ser numa lógica horizontal, portanto, eu tenho um restaurante e vou-me juntar a outro restaurante e fico com um restaurante maior, ou pode ser numa lógica de crescimento vertical. Eu tenho um restaurante, mas vou-me juntar ao talho, porque a minha especialidade é vender carne, e então tenho aqui um ganho na minha matriz de produto que me permite ter mais massa crítica, mais concorrência, porque vou partilhar com o meu principal fornecedor e esta parte do negócio e ele comigo e vamos trabalhar em conjunto para desenvolvermos o negócio em conjunto. Portanto, é os dois tipos de crescimento que temos, horizontal e vertical, e que podemos ainda fazer um misto disto, que é eu não tenho capacidade para me juntar a um talho, não tenho capacidade negocial para me juntar a um talho, mas juntamente com o restaurante do meu vizinho já tenho. Então vamos fazer uma fusão e a seguir uma fusão horizontal e a seguir uma fusão vertical e ganhar sinergias neste negócio como um todo. Portanto, eu acho que não há um modelo fechado quando falamos de fusões e aquisições, o que nós temos é que perceber que mecanismos é que estão disponíveis e partir sempre do princípio que a nossa ideia nunca é demasiado maluca, porque depois haverá contabilistas, auditores, coaches, advogados que nos vão ajudar a enquadrar isto num modelo de fusão, de aquisição. Portanto, a nossa ideia é sempre válida, o que importa é percebermos do modelo de negócio o que é que faz sentido em termos de junção desse negócio e de ganhar essa massa crítica. Eu gostava de partilhar convosco aqui uma estatística que fiz do ano 2019. Em 2019, as fusões e aquisições em Portugal representaram 13,4 mil milhões de euros de transações, o que é um número muito significativo, sendo que o país com maior investimento em valor foi França, tanto França foi o país externo que mais investiu em Portugal com cerca de mil milhões e Espanha investiu em Portugal com cerca de 290 milhões de euros, mas foi o país que investiu em mais negócios, portanto, mais transações mais pequenas. E o ano 2020 arrancou com este fôlego todo de 2019 e, portanto, começámos aqui um 2020 cheio de energia e até gostava de destacar logo no início de 2020 a aquisição da Frulact, portanto, que era uma empresa familiar, portanto, da família Miranda e que foi vendida ao Grupo Ardian, mais uma vez um francês, pelo valor de 150 milhões de euros, isto em janeiro de 2020. E temos ainda agora um processo que se concluiu já nesta crise Covid, mas que se iniciou, obviamente, antes, que foi a venda da Brisa, cerca de 81,1% de capital da Brisa, com uma valorização de 3 mil milhões de euros. E, portanto, estamos a falar de negócios grandes e estamos a falar da capacidade que Portugal teve de atrair investimentos estrangeiros e que teve de atrair e de desenvolver estes projetos de fusões e aquisições, ou se quisermos ser mais finos, dizemos projetos de M&A e ficamos muito bem na fotografia quando falarmos no café com os nossos amigos, não é? Agora, o mercado das fusões e aquisições não são só estes grandes números, não são só a venda da Brisa ou da Frulact, e aqui há que dar os parabéns a quem desenvolveu todo este modelo de negócio. Mas, sim, os pequenos negócios podem e devem olhar para este modelo de fusões e aquisições como oportunidades de crescimento e de desenvolvimento do seu negócio, como oportunidades de crescimento, como oportunidades de ganhar sinergias, oportunidades de ganhar competências. Portanto, imaginem uma empresa pequena de contabilidade, portanto, para dar um exemplo que eu conheço bem, que gostaria de iniciar um processo de certificação de qualidade, de segurança de informação, porque é um tema muito importante, mas que implica um grande investimento. Portanto, essa empresa das duas, uma ou tem capacidade para fazer esse investimento, ou então tem que ganhar forma de... E uma das maneiras de ganhar forma de pode ser juntar-se com mais duas, três, quatro, cinco empresas e ter aqui uma empresa que de repente ganha uma ação crítica, que até consegue dedicar-se energia, dinheiro, a esse processo que será certamente importante para ter processos mais sólidos e também para vender mais e melhor, não é? E, portanto, eu acho que nós temos que olhar para a crise como também uma altura propícia para nós identificarmos oportunidades e tirarmos partido desta crise pela positiva. Esta crise, curiosamente, vem do Oriente, vem da China, portanto, de alguma forma, e é engraçado vermos como é que a palavra crise se escreve em chinês, que se escreve com dois caracteres, em que um significa risco e o outro significa oportunidade. E aqui eu deixo a ponte para a contabilidade como solução para a crise, porque a contabilidade em chinês também se escreve com dois caracteres, em que um significa reunião e o outro significa ideia. E é isso que nós temos que fazer, reunir ideias para trabalharmos em conjunto e para ganharmos estas sinergias de forma a desenvolver os nossos negócios e a opção de fusão e aquisição pode ser interessante. Claro que muitas das pessoas que estão aqui, até pelas sondagens que fizemos, e que também gostaria de agradecer o, porque nos permitiu perceber um bocadinho as pessoas que estão connosco. Eu tentei responder que não percebia nada disto, mas o sistema não deixou. E, portanto, eu gostaria também de partilhar convosco que uma empresa pequena pode estar a pensar, mas vou-me fundir com quem? Como é que vou vender? Portanto, uma das perguntas que já apareceu aí nas perguntas e respostas foi como é que eu obtenho mais informação sobre como vender a minha empresa, sobre como atrair um investidor, como atrair um sócio, como atrair um outro negócio com quem me fundir? É fácil. É sempre partilhando a sua dor com alguém que tem acesso a isso. Portanto, o contabilista pode ser a primeira porta de entrada, porque acaba por ter acesso a muitas empresas, porque acaba por ter uma noção de valor e dos passos necessários para dar numa fusão. O advogado pode ser uma ótima referência, porque vai alertar para uma série de questões legais e para uma série de problemas que nem nós sabíamos que tínhamos. Portanto, isso também é uma das características dos advogados e a Mara vai-nos explicar muito melhor do que eu essa necessidade de resolvermos problemas que não sabíamos que tínhamos. E, portanto, é importante. O auditor, portanto, se nós conhecermos algum auditor, certamente o auditor nos vai alertar para uma coisa que nós nunca tínhamos pensado, que era fazermos uma due diligence ao nosso próprio negócio e percebermos se estamos em condições de vender, se não vamos ter surpresas desagradáveis quando o comprador quiser analisar os nossos números e, obviamente, o coach, que terá aqui um papel importante, não só porque também ele conhece muitas empresas, como nos consegue orientar para sairmos do caos, tal e qual como o Hugo nos brindou hoje com a sua apresentação. Portanto, as empresas têm como objetivos nestes processos de aquisição e de fusão, obviamente, conseguir rentabilizar as suas atividades, crescer, resolver problemas, muitas vezes até resolver problemas financeiros. Nós temos uma boa empresa, temos um bom negócio, mas temos um problema que não conseguimos desenvolver o nosso negócio porque não temos mais capacidade financeira para tal. E, portanto, a solução pode ser, muitas vezes, atrair um investidor, atrair um sócio, vender parte do nosso negócio ou até endividar-nos, mas endividar-nos, se calhar, até para comprar um negócio que vai agregar valor ao nosso. Portanto, tudo é possível. E, obviamente, os benefícios que vamos obter com este processo de aquisição ou de fusão será sempre ganhar cota de mercado, ganhar uma melhor posição financeira e patrimonial, ganhar uma melhor capacidade de comunicar, uma melhor capacidade de vender. Obviamente, isto são as coisas boas. Eu acho que nós temos que olhar para todo este processo para as coisas boas, sem nunca esquecer as coisas más. E, obviamente, que, quando falamos de um processo de fusão e aquisição, temos problemas sérios para resolver e problemas que temos que antecipar para que não seja um problema. Um dos maiores problemas, parece-me a mim, e, sobretudo, quando falamos de negócios pequenos, é a gestão do ego. Eu faço sempre muito melhor do que o meu vizinho. Portanto, eu abri um restaurante, o meu vizinho, até, meus amigos, de escola, abriu outro restaurante, mas a comida do meu restaurante é muito melhor que a dele. Portanto, se eu vou criar um processo de fusão com ele, eu tenho logo aqui um problema, porque as minhas receitas são melhores que as dele, a minha emenda são melhores que as dele, o meu cozinheiro é espetacular, o cozinheiro dele não percebe nada disto. E, portanto, esta gestão do ego é muito complicada. Eu tenho assistido a algumas fusões, até numa área que conheço bem, que é a área da contabilidade, e, por exemplo, um dos fatores críticos num processo de fusão entre dois escritórios de contabilidade, por incrível que pareça, é o software de contabilidade. Um trabalha com o Primavera, ou trabalha com o Sendix, ou trabalha com o PHC, e vão estar um ano a discutir qual é o software que devem trabalhar, e não a discutir as vantagens competitivas adquiridas com esta fusão, ou com a aquisição. E isto é válido para qualquer negócio, portanto, a gestão do ego, o comprometimento da equipa, e uma das perguntas que nos fez foi se tínhamos estado envolvidos num processo de fusão. E estar envolvido num processo de fusão significa que nós participamos num processo de fusão, mas podemos ter participado como um consultor. A questão é se já estivemos comprometidos num processo de fusão. E estar comprometido num processo de fusão, aí sim significa que nós comprámos ou que nós vendemos, que nós casámos ou que nós nos divorciámos com outro parceiro de negócios. E que tivemos que gerir o problema de que um trabalha mais que o outro, um gasta mais que o outro, um quer almoçar com os clientes, o outro quer ficar no escritório comendo a marmita porque não tinha para tudo. E, portanto, é importante percebermos como é que nós vamos limar todas estas arestas para estarmos comprometidos realmente com o processo de fusão, para que o mesmo possa ter aqui algum resultado positivo. Ultrapassadas todas estas questões, nós temos aqui um problema, que é, num processo de fusão, num processo de venda, num processo de aquisição, qual é o valor que nós devemos atribuir a uma entidade? Portanto, quanto é que vale a minha empresa? Eu acho que isto é uma pergunta que toda a gente gostava de saber, que é, quanto é que vale a minha empresa? Portanto, eu sei quanto é que vale a minha casa, porque eu vou a uma imobiliária e vejo por quanto é que os meus vizinhos estão a vender a casa, tiro-lhe ali o desconto, porque já sei que elas vão vender com desconto, e sei quanto é que vale a minha casa. Mas não sei quanto é que vale a minha empresa. E depois, quando começo a ler sobre o assunto, encontro não sei quantas noções de valor, o pior é que são todas tão eruditas que eu fico cada vez com mais dúvidas. Portanto, então resolvo avançar para os processos de avaliação e fico ainda mais baralhado, porque os processos de avaliação também não têm fim. Há não sei quantos processos de avaliação. No fim do dia, nós vamos atribuir o valor ao nosso negócio, e vou usar aqui um palavrão muito querido do descontabilista, o valor do nosso negócio vai ser o justo valor. E o que é que é isto do justo valor? O justo valor é o valor pelo qual eu estou disponível para vender a minha empresa e que outra pessoa está disponível para comprar a minha empresa. Portanto, no dia que encontrarmos este valor, este é o valor real da minha empresa, é o justo valor. A questão é como é que chegamos lá? Porque vamos ter N critérios de avaliação, critérios esses que, obviamente, vão sempre acabar numa negociação. Mas uma coisa é, na negociação, discutirmos valor, é discutirmos preço, desculpem, outra coisa é discutir valor. Portanto, o valor será o valor que nós vamos atribuir ao nosso negócio com base em determinados critérios, e portanto, eu não vou entrar aqui em questões técnicas, mas quando falamos de avaliações, temos N critérios para avaliar o nosso negócio, portanto, pode ser os critérios dos cash flows futuros, já toda a gente está a falar disso, portanto, no fundo, é a minha capacidade de gerar rendimentos no futuro, portanto, isso é quanto vale a minha empresa. E aqui começa logo um problema grave, que é a minha empresa vai gerar resultados para sempre. Então, aparece aqui a questão da perpetuidade. E até há quem tenha inventado aqui um método muito conhecido entre os consultores financeiros, que é o método do PDC, que significa perpetuidade do caraças. Quanto maior for o valor que eu atribuo à perpetuidade, maior será o valor da minha empresa. E, portanto, já saímos outra vez da parte financeira e matemática para entrar aqui em questões filosóficas, que é quanto é que vale a minha empresa na perpetuidade. E ao limite não vale nada, claro que se eu for o vendedor, vale imenso. Podemos trabalhar com base em critérios simples como os múltiplos, portanto, os restaurantes, à minha volta, foram todos vendidos por três vezes o EBITDA, portanto, mais um termo esquisito, portanto, para ser mais fácil por uma vez a faturação do ano, portanto, outro múltiplo. Então, o meu negócio também vale isso. Mas pode não ser verdade, porque eu posso ter vantagens competitivas ou posso ter desvantagens competitivas em relação a eles, que o critério dos múltiplos não seja o critério que eu devo aplicar ao meu negócio. Portanto, mais uma vez, eu acho que aqui é muito importante nós não não surfarmos na maionese, como dizem os brasileiros, é importante que nós nos sentemos com alguém disponível para nos ajudar neste negócio e que faça uma coisa básica, nós não podemos avaliar o nosso negócio se antes não fizermos uma análise financeira dos nossos números. E aqui, mais uma vez, e desculpem eu estar sempre a puxar o valor aos contabilistas, mas aqui, mais uma vez, falem com o vosso contabilista e peçam-lhe ajuda para isso. Porque uma coisa é nós olharmos para um balancete, que é uma peça que toda a gente adora ler, portanto, todos os meses que nós recebemos o balancete do nosso contabilista, é um documento que nós levamos para casa e que vamos ler contentes, porque aquilo é agradável, não é? Ou então nós vamos interpretar os números do balancete com a ajuda de quem sabe olhar para os números e vamos tentar encontrar aqui alguns indicadores, tentar encontrar aqui alguns rácios que nos permitam perceber quanto é que é o património da nossa empresa, qual é a nossa capacidade de gerar lucros no futuro, como é que nós podemos fazer projeções para o futuro, quais são os nossos rácios de salvabilidade, de liquidez, de rentabilidade, quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, e a partir daqui sim, nós estamos em condições de avançar para um método de avaliação, juntamente com um consultor especialista na área, que mais uma vez pode ser o nosso contabilista, e aqui o que eu peço aos contabilistas é que se não se sentirem à vontade com isso, não inventem, portanto, há pessoas que estão mais orientadas para determinados assuntos, outros são mais orientados para outros, há muita coisa que os contabilistas no geral fazem que eu não sei fazer e digo isto com orgulho, por exemplo, o IRS só faz o meu e sei que faz mal, mas, tanto aqui, os contabilistas que se sintam à vontade e que consigam ajudar os seus clientes, façam-no, portanto, trabalhem com eles na avaliação da empresa, os que não sentirem, obviamente, aconselhem a procura de consultores especializados, de forma a que se possa encontrar aqui uma avaliação que permita o quê? Que permita achar o intervalo razoável para a negociação, para que não estejamos a discutir o valor, mas sim a discutir o preço, que são coisas bem diferentes. Eu aceito que discutam preço comigo sobre os meus serviços, não aceito que discutam comigo o valor dos meus serviços. São coisas diferentes, portanto, aqui é exatamente isso, nós vamos achar um intervalo de valor razoável para a empresa, que a seguir permita que num processo de negociação se chega a um valor e se avance para o negócio. Uma vez avançado para o negócio, portanto, o que nós temos que fazer, então, é, num processo de fusão, de aquisição, portanto, criar todo o modelo jurídico e económico que vai operar daí para a frente e lançar uma nova sociedade, que é a sociedade que adquiriu ou que é a sociedade que resulta da fusão, não interessa, onde se vai reconhecer os ativos, os passivos, portanto, das sociedades que incorporam este novo negócio e estes ativos e passivos vão ser incorporados pelo justo valor ao momento de aquisição, portanto, isto aqui é um tema importante, porque quando nós compramos uma empresa muitas vezes estamos a comprar ativos que nem sequer estão valorizados no balanço dessa empresa, portanto, imaginem que nós vamos comprar um negócio que tem uma marca que ficou muito conhecida e hoje devo estar com fome, está-me a apreciar sempre dar o exemplo do restaurante, portanto, imaginem um restaurante que lançou-se no mercado há três anos, ganhou imenso nome e, portanto, o restaurante vale muito pela sua marca, mas a marca nem sequer está valorizada no ativo, portanto, neste momento eu tenho que valorizar esse ativo. Ainda assim, depois de reconhecer todos estes ativos e passivos, no fim, vai sobrar um valor que será a diferença entre o justo valor destes ativos e passivos para o valor que eu paguei, portanto, para o valor de aquisição e esse valor chama-se goodwill. Este goodwill é o que nós na gíria chamamos de trespasse, portanto, é um valor que na verdade não sabemos bem o que é, é a boa vontade que eu tive em pagar mais pelo negócio do que o justo valor dos ativos e passivos e a boa vontade que o vendedor teve em vender por este valor, por isso é que se chama goodwill, boa vontade. Este goodwill pode ser positivo ou negativo, quando é negativo há quem lhe chame badwill, mas não faz sentido porque badwill é má vontade, portanto, o que nós temos aqui é a boa vontade em fazer o negócio e depois existe sempre uma figura muito presente neste negócio que é o godwill, que Deus nos ajuda a concretizar um negócio de fusão com sucesso porque muitas vezes é preciso que haja muito bom senso e o bom senso é algo que normalmente nestes processos nem sempre está presente. Portanto, não sei se me alonguei, esqueci de me olhar para o relógio, Hugo, peço desculpa, eu vou terminar só com esta dica do segredo para o sucesso no processo de fusão, é muito importante o comprometimento das equipas, é muito importante que nós consigamos criar uma fusão de culturas, portanto, não é importante discutir qual é o software de contabilidade, não é importante discutir qual é o forno que vamos usar no restaurante, quais são os cabides que vamos entregar aos clientes num negócio de pronto a vestir, importante é nós fundirmos culturas e tirarmos partido do melhor que cada entidade tem. E outro fator de, como é óbvio, outro fator que tem muito importante para o sucesso numa fusão e aquisição é munirmos e apoiarmos numa equipa de consultores especialistas que nos possam ajudar nas várias áreas de negócio e não querermos poupar aqui cinco testões, peço desculpa pela expressão, que se paga um consultor no processo de fusão quando se pode ganhar imenso, se estivermos orientados e focados no negócio e que até nos ajuda muitas vezes a sair destas dúvidas e destas incertezas que temos num processo de fusão e aquisição. Eu vou passar então a palavra ao Hugo que vai iniciar aqui o debate espero não vos ter amassado muito e cá continuaremos. Obrigado José pela tua partilha e muito enriquecedora. Lance já o desafio a todos, partilhem, partilhem mais uma vez e sim 100% de participação vou-vos pedir desta intervenção do José o que é que foi mais importante para vocês o que é que vocês retiraram e o que é que pode ser aplicado na vossa vida como investidores ou como empresários ou como futuros empresários porque sei que também existem alguns estudantes aqui já estou a desafiar estes estudantes a serem empresários também e partilhem no chat eu agradeço-vos não se esqueçam de partilhar no chat para todos não só para os palestrantes mas sim para todos selecionem a opção todos está bem enquanto partilham peço já primeiro escrevam eu vou partilhar alguns pontos José e antes de mais obrigado mais uma vez pela tua participação nós na Action Coach usamos uma expressão que é o BFO brilhante flash do óbvio tirei aqui vários pontos porque por vezes os empresários perguntam-nos quando chegam à ótica vêm aquela escada e dizem mas eu quero ser investidor eu já sou dono e sim conforme tu dizes se calhar o teu mindset queres ser mas ainda não estás preparado porque tens preparado a tua empresa para saires de lá e começares a pensar fora da tua empresa mas eles perguntam mas como é que eu vou encontrar onde é que vou investir onde é que o que é que eu devo fazer e a aprendizagem que eu tirei ou que eu escrevi reforcei aqui muitas vezes eu oriento as pessoas e digo sim falem com o vosso fornecedor falem com o vosso fornecedor quando eles pensam em ah eu quero comprar a empresa A, B ou C como é que eu onde é que eu encontro uma empresa que de facto seja barata ou que seja apetecível independentemente do preço mas que de facto vai me ajudar e eu digo falem com os fornecedores tu foste mais específico e de facto o contabilista é um canal o auditor é um canal o advogado é um canal porque há empresários infelizmente ao dia de hoje estão com a corda ao pescoço e eles dizem se fizessem uma fusão tudo ficava simplificado e eu quero retirar aqui um mito que as pessoas pensam que estes palavrões de aquisição e fusões é só para grandes organizações faturam milhões mas não e tu deixas um exemplo que para mim foi fantástico é para o homem do restaurante e do talho façam uma fusão façam esse processo de alavancagem isso para mim lá está em tempos de Covid é um exemplo genial é claro que existem os outros mas lá está estes instrumentos podem e devem ser usados tanto em pequenas em microempresas desde que exista um alinhamento e outra aprendizagem que eu tirei se me permites a parte do ego e sim de facto aí vocês também todos todos nós temos aqui um papel muito grande porque é a gestão do ego que vai dizer vai ditar se vai existir sucesso ou não e são esses pequenos pormenores deixo um exemplo fantástico que é o software como existem em outras áreas de negócios exemplos que uma pessoa fica mas é isso que vamos discutir se a pessoa que faz isto nas redes sociais mas estamos a falar de uma empresa que fatura 10 milhões 100 milhões não faz sentido bom não sei se existem aqui partilhas ok estou a ver que existem partilhas se calhar antes de avançar também vou perguntar aos outros oradores que já vos vou apresentar mas se calhar passava aqui a palavra a Mara ou ao Domingos se querem partilhar algum algum brilhante faz-te o óbvio durante a intervenção do José ou na minha intervenção claro eu também gosto de ouvir qualquer algo que tenha sido interessante importante para vocês bom dia bom dia Mara pronto são reflexões importantes para não estar a repetir eu na minha na minha área na minha experiência nós percebemos perfeitamente que a questão de ser de sair do ato emprego que é a grande maioria ainda empresarial em Portugal de micro empresas que lamentavelmente não percebem que estão sempre em esforço e às vezes até se ficam frustrados e muitas liquidações acontecem insolvências pelo cansaço porque não reorganizam as suas empresas então têm uma excelente capacidade de trabalho mas que como todas as forças humanas é esgota não é e então por vezes é bom ver que há empresários que estão realmente interessados em perceber o que é que é uma reorganização societária no caso é uma fusão e inquisição existem outras mas no fundo o mais importante mesmo que seja uma pessoa que não se enquadra ou não queira para já eu julgo o mais importante é ter consciência da importância do conhecimento eu noto que da minha prática se tem um gestor internacional um gestor um investidor ou o que é que seja que venha de fora de Portugal eu noto uma sede de conhecimento muito grande ou seja ele quer saber tudo ele até pode não fazer nada mas ele quer saber tudo e ele quer saber como é que as coisas funcionam por outro lado por vezes vejo às vezes até empresas com até alguma dimensão mas estou a falar com os gestores e há quase um analfabetismo financeiro e jurídico e portanto às vezes as dimensões das empresas nada tem a ver com o potencial de crescimento portanto isto é muito importante porque pode haver empresas que pensem eu sou uma microempresa eu tenho cinco trabalhadores fusão e aquisição é aquilo que já falamos é para uma brisa é para uma noja é para uma EDP pois mas isto é é completamente falso e por isso é que convém desmistificar não há nada que seja complexo tudo é complexo até termos conhecimento até começarmos a ler não é e isto significa também o mesmo para reorganizações societárias ou qualquer outra coisa portanto vamos achar que conseguimos saber vamos achar que não está fora do nosso alcance estamos estamos e devemos estar acompanhados pelas especialistas pelos consultores por um advogado por um business coach ou por aquilo que acharem mais conveniente vai variando também isto parece básico mas poderá haver especialidades para outras atividades mas isto para dizer que as pessoas têm capacidade e podem fazê-lo e têm que sair do mindset de autoemprego para irem como tu bem disseste subir a escala retirar o lado tão emocional dos negócios não é? porque muitas vezes bloqueia ao contrário do que se pensa para conseguirem assim crescer mas gostei muito desta reflexão desculpa-se me alonguei ok depois começo a cortar a vossa intervenção de mim queres partilhar destas duas apresentações eu acho que o mais importante que nós podemos retirar daqui é que às vezes as coisas simples são as melhores ou seja nós às vezes queremos fazer uma coisa muito complexa muito elaborada como dizia o Zé Pedro muito erudita mas às vezes as coisas simples são as melhores e eu acho que na tua apresentação Hugo apesar de falares rápido realmente depois o pessoal tem que ir ver um bocadinho atrás a gravação de facto há ali uma série de passos simples que nós conseguimos pensar até pensar onde é que nós estamos tanto em que fase da nossa vida é que nós estamos da nossa vida profissional é que nós estamos eu acho que o maior desbloqueador na gestão é quando nós conseguimos deixar de ser realmente os gestores e passamos a ser os donos do nosso negócio portanto quando damos a liberdade a alguém para trabalhar o nosso menino portanto porque normalmente e para a maior parte das empresas em Portugal cresce-se a partir de uma empresa familiar portanto cresce-se a partir de um dois sócios e de facto quando nós crescemos e quando a empresa cresce e depois é preciso fazer a passagem do testemunho eu acho que aí é o maior bloqueio que as pessoas normalmente têm isto é um bocadinho quase como aos filhos nós achamos sempre que eles são crianças mesmo quando já têm 40 anos e isso de facto com os empresários acontece muitas vezes que é ninguém faz melhor que nós mas de facto há um momento em que nós temos que dizer assim ok vamos deixá-los errar vamos deixá-los cair porque eles têm que se levantar por eles porque nós não vamos estar cá sempre portanto e como dizia o Zé o que nós vivemos realmente e o que nós assistimos muitas vezes é que todas as empresas têm portanto elas são criadas por tempo indeterminado portanto alguns delas até têm isso no pacto social mas de facto nós não sabemos quanto tempo é que é o que nós muitas vezes assistimos é que todas as empresas têm um ciclo de crescimento e o que muitas vezes acontece é que a pessoa já quando está com a empresa o gestor portanto o empresário quando tem a empresa em declínio é que resolve passar o testemunho portanto e aí vai ter uma perda de valor imensa face ao outro momento anterior que é tentar fazer a passagem do negócio quando a empresa está em crescimento portanto esse eu acho que é o bloqueio que muitas vezes existe sim e obrigado Domingos de facto menos é mais muitas vezes na vida e essa é uma realidade e há aqui outro ponto que eu até escrevi aos 50 preparar e lá está aos 50 anos pode ser uma meta os 40 why not enfim 60 passar o negócio e 75 fechar a porta se não passou o negócio e de facto gostei desta nomenclatura mas a verdade desculpa a verdade é que estes tempos conturbados em que nós vivemos deixa-nos a pensar de outra forma que é não deixes para amanhã o que podes fazer hoje por isso e é uma excelente oportunidade lá está e sim Domingos e obrigado por reforçares isso que não é preciso chegar ao momento e este é o momento e esse é o motivo pelo qual estamos a fazer este webinar desde já quero agradecer todas as vossas partilhas não se esqueçam e eu vou reforçar sempre isto façam as partilhas para todos está bem vou passar a apresentação isto é vou passar vamos passar para a mesa redonda chamemos-lhe assim se me permitem eu vou partilhar outra vez aqui o meu ecrã no meu ecrã já estão a ver nem só um segundo para eu colocar aqui ok portanto posto isto passemos para a mesa redonda eu vou apresentar Amara Amara Mazeu advogada Amara Mazeu advogados Amazeu advogados peço desculpa é um escritório de advogados comprometidos na ética excelência na excelência técnica e eficiência no atendimento aos seus clientes com o foco voltado ao cliente pessoa singular e coletiva Amazeu advogados atua tanto no apoio de questões estratégicas e confidenciais trazidas como na busca proactiva por soluções fiscais empresariais societárias e assessoria jurídica geral o outro participante já falou isto não estava planeado deles falarem antes mas eu decidi dar a voz é o Domingos Cascais revisor oficial de contas Domingos Cascais é revisor oficial de contas sócio-gerente da Cascais Pega Magro e ROC é SROC limitada licenciada em auditoria pelo Iscal coautor de diversos livros técnicos de contabilidade e fiscalidade de experiência como formador em Portugal Angola e Moçambique vamos ter também na mesa redonda o José Farinha e eu serei moderador e também irei também responder a alguma questão se for necessário e eu vou começar se me permitem pela Mara Mara permito-vos podem desligar o microfone ou Mara desliga o microfone eu vou começar por ti fazendo-te uma questão simples que pode ter uma resposta muito longa mas de facto eu vou-vos desafiar a vocês e se for necessário eu vou dizer por favor acelerem eu peço desculpa vai ser tipo jornalista aqui no meio a intervir para acelerar e irmos todas as questões que eu tenho aqui preparadas Mara a questão é muito simples é que tipo de fusões existem e podes fazer uma breve descrição dos vários tipos algo muito resumido para as pessoas entenderem de facto este conceito de fusão e os tipos que existem sim eu vou fazer como tu disseste uma versão mais breve e reduzida para não amassar até porque vamos ter um powerpoint que vai ser proporcionado a todos os participantes portanto não estejam preocupados em escrever mas mais em assimilar e entender a estrutura portanto a fusão desde logo é aquilo que já falei há pouco que é um processo de reorganização societária pode ser um processo longo e complexo eu certamente tem implicações jurídicas e económicas mas tem um objetivo que é reunir numa única sociedade ou seja é um fenómeno de concentração numa única entidade jurídica também é isto que faz a diferenciação da aquisição como já referiu o José Farinha portanto existem duas modalidades de fusão existe a fusão por incorporação ou também chamada fusão absorção em que neste caso uma das sociedades integra em si a totalidade do património das sociedades absorvidas as quais se extinguem não é? portanto simplificando seria a equação A mais B igual a A ok? portanto a A é que absorve a B e existe ainda outra modalidade de fusão que é a fusão por constituição e nesta modalidade de fusão é uma situação em que todas as sociedades intervenientes transferem o seu património para uma terceira sociedade que é constituída a início para o efeito portanto e as outras em consequência extinguem-se na decorrência dessa fusão portanto aqui seria A mais B igual a C portanto tentando criar aqui uma imagem visual portanto existem estas duas modalidades de fusão e existem ainda três âmbitos geográficos ou seja poderá haver uma fusão interna uma fusão entre Estados-membros e ainda uma fusão internacional interna as sociedades todas as sociedades têm a mesma lei pessoal transfronteiriça ou intercomunitária situam-se em diferentes Estados-membros portanto membros da União Europeia e internacional quando pelo menos uma das sociedades não seja Estado-membro da União Europeia portanto têm estas modalidades todas que é bom ter esta perspectiva e depois passo para aquilo que é muito relevante que é falando de forma também muito breve mas qual é o procedimento de uma fusão procedimento esse que tem que ser sempre muito bem acompanhado por um consultor por um ROC como vamos perceber e a documentação toda também tem que ser muito bem elaborada sob pena de ser no final ser tudo nulo ser um procedimento que acaba por não ter efeito nenhum e ter que se recomeçar e isto portanto uma fusão pode demorar até três quatro meses isto numa perspectiva que até corre tudo bem porque há aqui passos e prazos a ter em conta muitas vezes que nem estão dos nossos lados estão da parte da conservatória portanto antes de mais naturalmente como já foi falado fazer aquela consultoria perceber quais são os valores das empresas averiguar o goodwill fundamental o apoio de um José Farinha aqui no caso portanto há aqui uma negociação vamos negociar vamos ver o que é que valemos vamos ver o que tu vales mostra-me provavelmente há aqui já alguma do diligence para perceber qual é o valor para eu perceber qual é o valor da outra empresa a outra empresa também faz o mesmo portanto isto aqui está tudo coberto de MDAs portanto há confidencialidade isto estamos a falar num mundo profissional e empresarial portanto é assim que as coisas acontecem e depois desculpa se calhar vou já aproveitar porque já falaste aqui de um ponto que era uma pergunta que eu quero já fazer ao Domingos está bem desculpa depois chegue com a linha orientadora porque tu falaste agora de uma expressão de outro grande palavrão usado dentro desta área que é a do diligence que eu vou traduzir em DD está bem para simplificar porque Domingos tendo o auditor no caso particular das fusões um papel legal que lhe é dado pelo código das sociedades comerciais de fiscalização de todo o processo o teu trabalho em processos fusões está quase sempre ligado à realização de dual diligence queres explicar o que é que é uma DD uma dual diligence e que tipos de dual diligence existem e em que consistem cada uma delas e quais os seus objetivos gerais isto de uma forma muito macro para complementar a linha orientadora que a Mara apresentou sobre o tipo de fusões e este mecanismo que entra aqui no processo Bom então basicamente a due diligence ou a DD é no fundo um trabalho onde nós vamos de forma aprofundada tentar perceber aquilo que está dentro da empresa eu até diria por brincadeira que normalmente o auditor só trabalha no fim de todos os outros terem trabalhado portanto quando emitimos a certificação do legal de contas e quando preparamos o relatório da auditoria porque há até quem diga que os auditores só trabalham um mês por ano portanto que é normalmente no mês de Março mas agora realmente quando é um trabalho de DD nós somos os primeiros a ir para o campo portanto ou seja somos das primeiras equipas a irem para o campo a trabalhar a fazer levantamento daquilo que é a... daquilo que está dentro da empresa portanto no fundo o objetivo da DD é tentar descobrir todos os esqueletos que possam estar dentro do armário numa empresa portanto nós temos por um lado um empresário que está interessado num determinado negócio que quer comprar uma empresa ou que quer se juntar a uma outra empresa portanto porque no fundo a fusão é uma concentração tanto de negócios como a Mara explicou e bem e no fundo eu estou do lado de fora e como é óbvio o empresário já o almoçou duas ou três vezes com o outro empresário e de facto ele sempre falou maravilhas do seu negócio portanto ele sempre falou que o negócio é espetacular que faturou não sei quanto que tem umas margens brutais e de facto o que nós vamos fazer com esta DDE é tentar perceber o que é que está dentro daquela empresa portanto ou seja quais são as margens quais são os clientes para quem para quem vendemos para quem a empresa vende se os ativos da empresa são são da empresa ou como muitas vezes acontece por exemplo nos pequenos negócios o sócio tenta salvaguardar o património e não tem o ativo todo dentro da empresa portanto e no fundo ali às vezes uma mistura entre a esfera pessoal e a esfera da empresa portanto no fundo a DDE o que vai fazer é exatamente isto é tentar perceber por um lado numa ótica patrimonial portanto ou seja pensando nós que podemos num determinado momento tirar uma fotografia à empresa vai-nos aparecer o que nós os financeiros chamamos um balanço vamos tirar uma fotografia à empresa e o que nós vamos verificar é se aquela fotografia tem ou não tem erros se aquela fotografia está ou não está se está devidamente tirada e se tem ali algum problema na imagem portanto e o e o auditor vai efetivamente fazer este trabalho de tentar perceber se os ativos da empresa são mesmo aqueles se as responsabilidades da empresa são só aquelas reparem que do lado do ativo normalmente o trabalho do auditor é validar se o ativo é efetivamente aquele ou se todo aquele ativo é da empresa e do lado das responsabilidades portanto do lado do passivo o que nós queremos provar é se está lá tudo ou se falta lá alguma coisa e nós hoje em dia até nas notícias que temos ouvimos sempre que por exemplo quando há publicação das contas por exemplo dos bancos todos os anos falam em imparidades todos os anos parece que as imparidades não conseguem ser feitas todas de uma vez isto é o quê? é um ativo que é considerado se calhar bom numa determinada data que depois com o tempo se vai deteriorando portanto este é o trabalho também do auditor que é tentar antecipar para que o novo dono ou para que a pessoa que vai comprar ou para quem se vai juntar não se junta a uma coisa que até parece que vale bastante valor mas depois quando chegamos ao fim não tem valor e portanto pensando neste panorama o que é que nós que tipos de ideas é que nós podemos ter podemos ter uma idea financeira portanto que é esta basicamente que eu estava a referir onde vamos ver os números portanto um balanço a demonstração de resultados perceber realmente a rentabilidade económica da empresa para quem é que a empresa vende se vende se vende maioritariamente para empresas do grupo se compra maioritariamente a empresas do grupo e podemos ter outro tipo de DD que é a DD fiscal portanto que é a preocupação que o empresário tem com eventuais contingências que aquela empresa possa ter portanto porque nós sabemos que a fiscalidade anda sempre com 4 anos tem sempre 4 anos para atuar portanto ou seja a autoridade tributária tem sempre 4 anos para poder fazer uma fiscalização e portanto no fundo o que eu me quero salvaguardar enquanto comprador é saber se estou a pagar um determinado valor a um vendedor e depois fico com o menino nas mãos e ainda vou ter um problema tenho um problema para os próximos 4 anos e portanto no fundo a preocupação da DD fiscal é exatamente essa é tentar perceber se a empresa é cumprida ou não portanto se tem cumprido e se há ali alguma contingência portanto ou seja nas DDs fala-se muito nesta questão das contingências e do problema dos problemas que possam estar possam não estar à vista de todos portanto o nosso trabalho tem que ser exatamente a pensar nisto depois também há uma em paralelo com estas duas DDs há também a DD legal portanto que é por exemplo normalmente não é feita pelo auditor que tem e é feita portanto em parceria com os advogados que é no fundo vamos tentar perceber contratualmente o que é que a empresa tem de compromissos assumidos seja com fornecedores seja com a banca seja depois também ao nível dos clientes como é que contratualmente a empresa está segura e como é que eu posso depois quando vou avaliar a empresa fazer perspetivas para o futuro portanto ou seja se eu tenho a contratação se eu tenho os clientes contratualizados por exemplo e fidelizados para 24 meses ou se eu tenho apenas uma fidelização de 6 meses ou se eu não tenho fidelização nenhuma portanto isso contratualmente também é também é muito importante e também na parte legal há aqui vai lá um sub-ramo da parte legal que é da DD legal que é a parte laboral portanto onde muitas vezes o que nós reguladamente chamamos de passivo social que é onde nós vamos tentar perceber a antiguidade das pessoas e a forma como as pessoas como os colaboradores da empresa estão contratualmente vinculados à empresa portanto isso também é também é muito importante tentarmos perceber de facto quais são os compromissos portanto quais são os compromissos que a empresa tem porque no fundo nós como eu dizia há bocadinho quem vai comprar ou quem se vai juntar quer saber quer estar minimamente seguro não é? e portanto realmente aqui é um trabalho bastante exaustivo porque no fundo não é só dizer assim ok aquela fotografia está bem é pensar que é aquela base de trabalho que tem que ser segura que tem que ser válida com que eu vou trabalhar que o empresário vai trabalhar no futuro e o empresário quer ter a segurança de que de facto aquilo que está a comprar tem aquele valor portanto que o Zé Pedro há pouco explicou tem o tal onde vai chegar ao justo valor mas ele quer estar seguro que de facto vai pagar a quantia certa e que não vai pagar mais nem vai pagar menos bom se pagar menos ele não se importa com certeza mas de facto esta aproximação ao justo valor é também dada pelo nosso trabalho na DD portanto acho que isso é Muito obrigado Domingos pela explicação clara mas isso verdadeiramente leva-me à pergunta a seguir ao José Farinha que é como é que e isso foi explicado de alguma forma mas gostava de abordar e aprofundar um pouco mais percebendo que existe este instrumento este mecanismo da DD é como é que eu posso saber o valor da minha empresa e o que é que é um goodwill ou um badwill como hoje falaste ou um goodwill ou de facto achei interessante de alguma forma percebendo que existem estes mecanismos por exemplo podes Muito bem eu quando me fazem essa pergunta eu encaminho sempre para o Domingos porque ele é que dá o valor porque ele depois eu dou um valor ele depois vai fazer a due diligence e estraga aquilo tudo quanto mais vale fazer a due diligence à cabeça e por acaso estou a brincar com isto mas eu acho que é muito importante fazer a due diligence antes de iniciar o processo nós podemos fazer uma due diligence vamos comprar um negócio isso aliás não é uma opção é uma obrigação portanto se eu vou comprar um negócio eu tenho que fazer uma due diligence e avaliar o negócio que estou a comprar sobretudo avaliar os pressupostos eu posso concordar ou não concordar com o método de avaliação eu posso concordar ou não concordar com as taxas de desconto ou com as perpetuidades como brincávamos há bocadinho mas isso já entra na fase da negociação o que eu tenho é que perceber se os pressupostos que deram origem a essa avaliação estão certos e isso é muito importante fazer essa análise interna e não ter medo de responder às perguntas portanto eu estou a vender a minha empresa acho sempre que vale imenso mas o que é importante é ok e vale imenso porque eu vendo imagina um escritório de contabilidade vendo 500 mil euros então vou vender por um milhão e meio é um ótimo negócio mas porquê que alguém me vai comprar por um milhão e meio então eu tenho que ir validar estes pressupostos e validar estes pressupostos significa que como disse o Domingos muito bem tenho os clientes seguros que tenho as pessoas motivadas que não vou ter que despedir pessoas porque isso tem um tal passivo social oculto que não vou ter aqui que negociar reclamações ou contingências fiscais de incumprimentos anteriores portanto eu tenho que validar tudo isso uma vez isso ultrapassado então é pegar nestes pressupostos perceber como é que o negócio se vai desenvolver no futuro qualquer ativo vale pela capacidade que tem de ser utilizado no futuro isto é válido para um carro que tu compras hoje e que sabes que vais usar durante 4 ou 5 anos por isso é que lhe das um valor é válido para uma casa que tu compras e que vais para lá viver e é válido para uma empresa que tu vais comprar portanto essa empresa só tem um valor porque tu vais gerar rendimentos no futuro nem que seja pela utilização portanto vai-te gerar um benefício futuro e é esse benefício futuro que tu tens que conseguir quantificar através dos vários métodos de avaliação que existem portanto como falámos há bocadinho para que com isso chegar a um valor uma vez chegado a esse valor e entrando na negociação portanto esse valor vai à partida baixar ou subir dificilmente vai subir e a diferença entre esse valor e o justo valor de todo o conjunto de ativos e passivos que eu estou a vender então é o tal goodwill e o goodwill como eu expliquei há bocadinho é tão somente a boa vontade que eu tenho em vender para aquele valor eu sei que o meu escritório de contabilidade o tal que faturar para mim tem um valor de um milhão e meio mas o máximo que eu consegui foi que alguém me desse 350 mil e portanto partindo do princípio que o futuro era um milhão e meio então há aqui um goodwill neste caso negativo que alguém comprou comprou muito bem portanto comprou muito abaixo do justo valor dos ativos e passivos portanto há o tal goodwill negativo imagina que o negócio para mim só valia 500 mil euros e chegava aqui que alguém dizia não não que isto é muito importante vai alavancar o meu negócio está aqui um milhão e 200 então estes 200 é o tal goodwill que alguém pagou a mais porque vê aqui um valor oculto no negócio e que eu recebia mais do que aquilo que até vale o negócio mas que estou disponível a vender só com este ganho senão não estaria disponível este é o goodwill que depois tem aqui umas complicações mais à frente na contabilidade e no tratamento contabilístico que eu acho que agora não vale a pena entrarmos nessas questões e se me permites e pegando no que falaste nós podemos olhar para uma fusão quando está no período da avaliação da fusão ou da aquisição que os diferentes intervenientes têm visões uns olham para o passado outros olham para o presente olhar e intervém está bem o que eu quero dizer é que há diferentes intervenções um tem que olhar para o passado e fazer uma avaliação uma auditoria se me permitem o advogado também tem que fazer essa análise o consultor e muitas vezes é reflexo e eu depois posso-vos dar exemplos de fusões e aquisições que nós tivemos envolvidos que basicamente o dono disse assim ou sim eu aos 50 anos quero preparar e quero decidir se passo isto para o meu filho ou se faço uma fusão ou vendo um negócio e saio e de facto foi logo nesse processo e o objetivo era há 10 anos que foi contratado o consultor o auditor o advogado e o coach e foi interessante o mindset dele e foi interessante chegar a determinada altura que ele decide isto vai passar para o meu filho pronto mas demorou 5 anos para chegar a esta decisão e foi interessante e ele disse não vou vender um negócio mas ele queria ter certezas que o negócio estava preparado para ser vendável porque se ele estivesse vendável estava preparado o filho poderia estar preparado também para assumir o negócio o que foi uma abordagem interessante mas o que eu quero voltar aqui à questão é temos que olhar para o passado temos que olhar para o presente e temos que olhar para o futuro e quando olhamos para o futuro eu aqui vou passar a palavra ao Domingos que tem a ver com o business plan o business plan como é que ele é auditado verdadeiramente porque ele vai influenciar de alguma forma o goodwill enfim todo o processo não é? e há aqui uma auditoria entre aspas ou não pronto gostava de saber a tua opinião sobre este ponto bom realmente esse é um dos pontos mais difíceis de validar porque no fundo estamos a falar de futurologia não é? portanto ou seja estamos a falar de um plano para o futuro feito normalmente em Excel não é? e como todos sabem o Excel aguenta tudo não é? portanto é tal e qual uma folha de papel branca não é? conseguimos pôr lá tudo não é? portanto basicamente o que é que nós queremos validar nós o que queremos validar é se aquelas perspetivas que a empresa está a fazer portanto se são ou não demasiado demasiado otimistas ou se de facto são realistas portanto e para isso normalmente o que é que nós validamos o que é que no business plan se faz fazem-se cenários portanto ou seja para já uma coisa que temos que fazer claramente é a capacidade instalada que é temos que validar a capacidade instalada o que é que acontece muitas vezes a empresa precisa de crescer não é? para valer mais e então nos estudos financeiros o que se faz é cresce as vendas cresce o custo das vendas mas a estrutura mantém-se portanto é uma pergunta muito simples que a gente consegue fazer é bom mas para vender-se o triplo do que estás a vender hoje tens as mesmas pessoas? não é? portanto ou seja há aqui algum ajuste à realidade que é necessário fazer ou não portanto esse é um primeiro ponto depois é preciso perceber se a antiguidade das máquinas aguentam mais anos ou se a meio do processo vamos ter que fazer uma renovação da maquinaria por exemplo e uma substituição portanto são estas são estas preocupações é esta prudência que nós vamos ter que validar para perceber se de facto aquele crescimento ou aquelas expectativas são ou não reais portanto esse é o ponto principal portanto é tentar pegar no trabalho que já foi feito portanto pelo José Pedro como ele dizia há bocadinho portanto quando ele dizia que não vale a pena ser ele a avaliar a empresa porque depois o auditor vai lá e destrói tudo não é de facto nós tentarmos pôr alguma precaução nos estudos não é e tentar perceber se de facto aquilo é ou não é ou não válido portanto e nós por exemplo já acompanhámos algumas empresas que por exemplo quando se faz uma fusão a Mara possivelmente depois também vai falar nisso há aquilo que se chama a relação de troca portanto ou seja que é eu vou-me juntar com alguém e quanto é que vale a minha empresa e quanto é que vale a tua e na avaliação da relação troca nós temos que avaliar as duas empresas pela mesma ótica e podemos avaliar a empresa por exemplo economicamente portanto com base na capacidade de crescimento portanto nós já tivemos envolvidos em alguns projetos em que por exemplo o que normalmente o mais fácil é nós olharmos para os capitais próprios da empresa e avaliarmos as duas fazemos ali alguns ajustes que possam existir e avaliamos as duas empresas pelo capital próprio mas podemos fazer com base na perspectiva futura portanto e imaginemos se eu tenho uma empresa que tem uma capacidade de progressão maior do que a outra que já está se calhar numa fase de maturação maior se calhar eu em termos de avaliação vou avaliar e vamos permitir que essa avaliação se faça onde nós vamos avaliar uma empresa que até olhando para os seus números hoje vale menos mas tem um potencial de crescimento maior e essa se calhar vai até valer mais que a outra que já está no tal ciclo de maturação um bocadinho mais elevado e isto portanto também é difícil às vezes para nós tentarmos desigualar essa relação troca mas primeiro que tudo é cautela é cautela e como se chama dizer cautelas e calos de galinha nunca fizeram mal a ninguém portanto aqui na parte da auditoria também é um bocadinho isso que é tentar validar os cenários futuros que se estão a criar e tentar analisar a razoabilidade destes mesmos cenários Obrigado Obrigado Domingos e sim eu aqui passo tenho aqui e vou dar duas opções à Mara Mara tenho aqui uma que o Domingos falou que tinha a ver com a avaliação da relação de troca se queres falar deste assunto eu ainda tinha aqui outra questão estamos na reta final que tem a ver com quais são os efeitos de uma fusão ou aquisição para com os empresários das empresas integrantes na operação dou-te esta opção de duas perguntas qual é que gostarias qual é que achas que poderá ser mais rica e gostarias de falar partilhar mais uma vez estamos na reta final Então eu acho que além de a questão dos benefícios obviamente que já foram de alguma forma foram sendo falados portanto quando tu tens o benefício de aumento da tua cota de mercado o acesso a novos mercados diversificação expansão das tuas atividades funcionar isto até como um acelerador portanto eu tenho uma empresa de vinhos mas não tenho a distribuição vamos juntar com uma empresa distribuição e junto obviamente que aqui estou a juntar esforço e estou a adicionar uma expertise que eu não tinha portanto o que não tem problema nenhum porque aqui serve para isto mesmo mas essas todas as questões que foram faladas agora também há uma outra e relevar aqui uma coisa que muitas vezes as empresas não pensam mas na internacionalização das empresas esta é um mecanismo excepcional porque a empresa que quer internacionalizar-se para um outro país pode-se juntar com uma empresa até da mesma atividade e fazer assim uma expansão do seu mercado portanto isto são tudo mecanismos e reflexões e brainstormings que se fazem para crescer portanto é muito importante ter isto ter em mente mas eu queria só em três minutos falar-te numa coisa importante que tem a ver com o processo de fusão ou seja o processo de fusão tem fases tem etapas e só para os participantes principalmente os que têm pouco conhecimento terem essa noção portanto os atos formais são portanto há um projeto de fusão ou seja é um documento que é preparado em conjunto com todas as sociedades envolvidas e este projeto de fusão descreve com pormenor o processo que se destina portanto e este projeto de fusão tem o conteúdo mínimo que é indicado pela lei em que diz que tem que ter os balanços de cada uma das sociedades intervenientes preferencialmente com data que é o trimestre anterior da data em causa portanto este projeto de fusão é elaborado ele depois é submetido ao controle do órgão de fiscalização de cada uma das sociedades para que seja emitido um parceiro portanto ou quando não há órgão de fiscalização portanto na sociedade de cotas não tem um órgão de fiscalização o projeto também é analisado por um ROC não é? ou uma sociedade de ROCs portanto existem esta fase ou é a elaboração do projeto o projeto é feito um relatório do projeto depois este projeto depois de analisado pelo ROC ou a sociedade é registado e publicado por cada uma das sociedades autonomamente atenção com a publicação desse projeto já auditado e avaliado pelo ROC a partir daí existe o que é o chamado exercício do direito à informação preparatória da Assembleia Geral ou seja a partir dessa data de publicação da conservatória do registro comercial os sócios criadores ou trabalhadores têm o direito de consultar nas sedes das sociedades os relatórios e os dossiers referentes à aprovação de contas portanto isto são tudo passos atenção não acabei mas são tudo passos muito importantes e fundamentais para a fusão depois este projeto de fusão depois de auditado depois de consultado depois de publicado é levado à Assembleia Geral de cada de cada sociedade onde é então deliberada a aprovação do projeto de fusão portanto que tem os quóruns não vou entrar nesse pormenor mas que tem os quóruns mínimos para aprovação tal como tem o contrato de sociedade e outros outros atos comerciais se aprovado o projeto de fusão então aí há a celebração do ato de fusão a celebração do ato de fusão pode ser por escritura pública ou DPA conforme dependendo do património em causa se tem imóveis ou bens registáveis e então no último passo então a fusão é inscrita no registro comercial e é efetuada por transcrição e é feita a avaliação pelo conservador do registro comercial naturalmente como são todos os pedidos que entram aqui no registro comercial portanto era só para ter uma noção isto é uma fusão interna portanto é uma fusão são os passos que têm de ser dados portanto como podem ver é um processo taxativo longo não é podemos dizer assim portanto daí nós estamos a batalhar na importância e disto realmente ser uma coisa bem acompanhada por forma que não haja qualquer incongruência no processo mas isso me permite um bocadinho desculpa mas acho que é importante as pessoas terem uma noção da estrutura do que é uma fusão ou não é além do do Will e daquilo dos outros que já foram falados essa informação vais disponibilizar não vais essa informação eu vou disponibilizar no powerpoint que foi feito pelo meu colega o doutor Miguel Calado que tem também uma grande experiência nesta área ótimo ótimo sim quero reforçar de facto há aqui muita informação se calhar mais técnica não tão técnica mas vai mais aprofunda mais e que sim essa informação será partilhada neste momento são 11 e 8 minutos portanto eu a parte da mesa redonda posso só deixas-me só dar aqui só falar aqui no mindset só para terminar e depois já fazemos a fase seguinte que é relativamente aqui a estes processos de fusão o que eu acho que é importante tanto quem quer fusão ou de compra e venda não é porque pode ser nós estamos a falar de uma aquisição mas pode não ser uma aquisição total o que eu acho que os empresários têm que pensar é porque é que eu quero um sócio ok esse é o que eu acho que é o mais importante antes de decidirmos alguma coisa nós temos que pensar e pensando até nos quatro eixos que uma empresa tem portanto o eixo financeiro o eixo organizacional o eixo operacional e o eixo da estratégia não é nós temos que pensar nestes quatro eixos e pensar assim ok eu vou procurar um sócio para quê? porque preciso de financiamento preciso de ajuda na estratégia preciso de ajuda a arrumar a casa eu acho que isso é um ponto muito importante nestes negócios que é tentar efetivamente nós percebermos qual é a mais valia que esse novo sócio nos vai dar porque senão vamos andar o resto da vida pelo menos enquanto estivermos casados a pensar assim este se calhar podia ter escolhido diferente se fosse hoje tinha escolhido outra pessoa portanto eu acho que esse é um ponto muito importante que o empresário tem que ter em mente sim algum conhecimento alguma orientação mas eu não vou liderar a tua equipa eu vou entrar com dinheiro e este dinheiro tem que ser multiplicado em X isto é o posicionamento deles como há outros que dizem não eu sou bom a ter ideias mas odeio a gestão eu preciso de alguém na gestão alguém que seja CEO disto e de outra participação até pode ser 50-50 enfim há diferentes camadas e isso o que disseste é mesmo muito muito importante e depois vem outra parte que hoje não foi falada muito que tem a ver com a escultura das organizações e a forma como os sócios se comportam como comunicam entre eles e isto também é crítico e é difícil é quase esotérico avaliar isto porque é muito complexo ok o que eu fazendo um wrap up fazendo aqui um resumo o que eu quero partilhar com todos é que é muito importante termos consciência dos diferentes papéis que cada um de nós tem é num processo de fusão e aquisição e temos que pensar sempre que todo o empresário ou investidor tem que ser acompanhado pelas pessoas certas e o que eu quero dizer com isto é que o papel do auditor é crítico o papel do consultor é crítico o papel do advogado é crítico e muitos questionam mas isto do coaching está na moda eu falo abertamente disto eu estou na Action Coach há oito anos a Action Coach existe desde 1996 por incrível que pareça é uma empresa internacional somos mais de mil coaches a nível mundial e o que eu quero dizer com isto é que nós intervimos muito na parte também cultural e acima de tudo o mindset o nosso propósito é reeducar o empresário e tem a ver sim com gestão de egos muitas vezes e alocá-los e alinhar e todos têm esse papel no final de contas em todo este processo nós entramos muito nessa área que tem a ver com o mindset do empresário e ele preparar-se nas diferentes áreas portanto tanto no antes como no durante como no depois numa fusão numa aquisição ou em outro tipo de instrumento que seja usado são críticas estas personagens que permitem a expressão finalizando isto eu vou dar como fechada digamos a mesa redonda está bem eu vou passar para as perguntas e respostas há aqui um conjunto de perguntas e respostas eu vou já responder algumas vou responder e vou pedir a ajuda de vocês também há uma que é uma das é o Pedro Marques que coloca a questão que é uma das questões que eu gostaria de fazer é onde obter informação internet e outros meios sobre vendas das empresas tenho pesquisado na internet e não tenho obtido sucesso eu vou recomendar um livro que também está disponível em audiobook que é o Build to Sell o livro é genial e eu vou-vos partilhar só uma grande aprendizagem que eu tirei daquele livro que é se algum dia pensares em vender a tua empresa pega numa folha põe o valor põe dentro de um envelope fecha e guarda e no dia que fores vender vai abrir o envelope e diz é este o valor que eu acho justo e vende eu acho genial o livro está muito bem feito está muito bem escrito aconselho e passava a palavra a vocês se quisessem recomendar enfim livros informação que exista enfim assim num minuto ou dois algum livro que vocês recomendem há um livro que eu li na altura também que é o Merge and Acquisitions for Dummies portanto recomendo também esse why not porque não começar por aí pronto mas passo-vos a palavra se há algum livro ou algum curso ou alguma fonte na internet que fale destes temas e vá mais profundo não sei se alguém quer partilhar de vocês Domingos José Mara eu dei aqui um compasso de espera para dar prioridade às senhoras mas a Mara não eu acho que o mais importante aqui é perceber que tipo de informação se pretende porque existem desde pós-graduações etc portanto eu não percebi bem se a questão é porque eu quero vender uma empresa se é porque quero comprar se é porque estou pensando numa fusão ou se é porque quero ser consultor sobre o assunto portanto existem várias informações sobre isso e partindo do princípio José desculpa há um autor português que é o Domingos Ferreira tem uma trilogia tanto sobre fusões aquisições decisões e reestruturações e de facto esse no fundo são três livros que foram atualizados agora recentemente que vêm já de algum tempo portanto já é uma pessoa com com alguma experiência com muita experiência nesta área e que no fundo tenta resumir os vários passos destas reestruturações que nós estamos a falar portanto em termos de bibliografia eu diria que se procurarem por Domingos Ferreira não é da minha família não é da tua família portanto poderia ser mas eu também queria puxar aqui a brasa à minha sardinha que a Ordem dos Contabolistas Certificados tem cursos sobre fusões aquisições decisões onde tem uma abordagem muito contabolista um bocadinho legal também mas dá para ficar com uma visão alargada do que é este tema claro que as formações da Ordem dos Contabolistas Certificados são para os contabolistas mas há sempre um contabolista perto de nós portanto certamente o Pedro Marques conhece algum Ok boa obrigado Zé Mara A leitura pronto além daqueles artigos jurídicos científicos que vão saindo nas revistas da área e alguma formação que a Ordem dos Advogados também promova eu vou-me inspirar muito e como Portugal ainda tem uma apresentagem uma tradição de fusões e aquisições ainda tímida e muitas vezes vou beber um bocadinho do que tem sido feito por exemplo nos Estados Unidos ou num país como a Alemanha ou assim mas pronto digo-te que basicamente é isso vou beber e muitas vezes nos letras de faculdades que são gratuitas e curtos portanto isto é uma coisa que qualquer interessado pode ter acesso mas pronto é basicamente isso Ok obrigado há aqui outra questão que é nos cenários pós-Covid quais as áreas que pensam ter mais oportunidades de expansão é interessante que existe um documento do governo português que saiu em março com um conjunto de medidas regras e que depois dizia quais eram as áreas de negócio que de facto iriam tinham alguns privilégios e iriam crescer muito esse próprio documento fala e é uma das perguntas que é colocada aqui isto foi em março em março abril e falava em laboratórios farmácias redes de vigilância serviços de vigilância empresas de transportes organizadores de eventos limpeza higienização logística aquisição armazenamento ativação e distribuição enfim falam ainda de alguns setores privados e sociais a educação e o desporto isto ficou gravado eu sei que falo rápido mais uma vez mas isto é para dar já uma resposta não é uma questão de despachar a resposta mas para dar ir ao encontro mas esta resposta o que eu sugiro é pensem muitas vezes fora da caixa porque as oportunidades estão fora da caixa e não estão dentro da caixa não sei se querem e há também uma questão que é temporal que é quando é que nós queremos o retorno ou seja se estamos a fazer um investimento de curto prazo ou seja se for uma coisa de curto prazo vamos então fazer tudo como normalmente o português faz que é agora o que está a dar é vender gel e luvas e máscaras não é? então se depararmos todas as empresas se adaptaram também a vender isto o que é que acontece? a cadeia de distribuição está bloqueada não é? não chega a cabo produto portanto ninguém tem produto só tem afiliados o que nós temos que pensar neste momento de Covid portanto que eu acho que ainda não estamos no pós-Covid não é? é pensar um bocadinho no médio e longo prazo não é? que é pensarmos de facto a 5 anos a 10 anos não é? qual é que é o negócio não é? que nós podemos tirar dizer que vai ser sustentável nos próximos 10 anos porque senão vai-nos acontecer um bocadinho como as bolhas agora primeiro foi a bolha do imobiliário depois foi a bolha do tecnológico depois voltou a ser a bolha do imobiliário agora tínhamos a bolha do turismo e andamos aqui de bolha em bolha sem haver aqui nada muito estrutural portanto eu acho que é um bocadinho o nosso problema e é também um bocadinho a mudança do mindset que nós devemos ter em atenção ok eu vou ter que já ultrapassamos a hora e eu não gosto nem vos pedi permissão já são 11h20 já passamos 5 minutos as outras perguntas que ficaram colocadas o que eu vos vou pedir eu vou agora partilhar um formulário está bem esse formulário eu gostava que gostava não peço-vos que preencham esse formulário por vários motivos um dos principais motivos é para vocês terem acesso a toda a documentação que estamos aqui a falar as questões que foram colocadas e que infelizmente eu não consegui ou de alguma forma não conseguimos dar resposta podem e devem colocar agendem podem agendar uma reunião questões muito mais técnicas enfim vão obter uma resposta agora cuidado claro que se forem muito técnicas já de consultoria terá que existir essa sensibilidade eu partilho aqui no chat o formulário não sei se estão a ver um link que acabei de partilhar o que é que vai ter que acontecer vão ter que copiar esse link está bem e colocar no vosso browser tem que ser mesmo tem que passar com o rato por cima fazer ctrl c ou do lado direito do rato e fazer copy e depois abrir um browser e responder eu vou vos dar dois minutos para responderem esse formulário e para encherem esse formulário também é um formulário que vai avalia digamos o webinar de hoje também dá-vos a possibilidade de agendarem digamos uma reunião como por outro lado também permite-vos ter acesso a todos os vídeos e documentação que nós queremos oferecer-vos hoje se alguém está a ter dificuldades agradeço que coloque aqui no chat está a ter dificuldades em entrar neste formulário entretanto enquanto preenchem não funciona ok deixa-me só fazer o texto então para eu ver se está a funcionar ou não deixa-me só ver já verifiquei de facto não está a funcionar e se não te importares eu vou partilhar o original está bem que é um pouco longo mas que está a funcionar ok ok podes partilhar lá está além de máfia às vezes prega estas partidas eu posso verificar se conseguir aqui rapidamente perceber o que é que se passa mas entretanto ok obrigado Cidália deixa-me também fazer o texto porque não tem permissão para ver este formulário ok então desculpa mas eu correi um erro ah ele está a pedir pois eu aqui não sei se alguém me pode ajudar então vamos fazer o seguinte o formulário será enviado por e-mail está bem ok já percebi para facilitar e desbloquear toda esta situação temos desafios técnicos além de Murphy vamos fazer o seguinte será enviado um e-mail com este link para vocês preencherem após este evento e depois terão acesso a toda a informação se me permitem para finalizarmos e como estamos mesmo na reta final eu gostava que vocês partilhassem então aqui neste chat o que é que foi mais importante para vocês e gostava de selecionar alguém que quisesse falar para partilhar o que é que foi mais importante é no minuto dois minutos ou mesmo para finalizarmos se existe alguém que gostasse de falar ou se não a Cidália seleciona alguém aleatoriamente e dá voz para falar caso alguém queira falar mande uma mensagem podem levantar a mão se alguém quer falar pode levantar a mão sim é num formato que partilhas está bem é importante tu não levantes a mão está bem que já falaste sim se não a Cidália seleciona alguém porque lá está 100% participação alguém quer partilhar? vou então selecionar aqui tira da zona de conforto alguém a Sandra a Sandra gerente que é nossa recente recente cliente portanto Sandra tem a palavra ok Sandra tem que ligar o microfone ok bom dia a todos bom dia Sandra eu sou franca tive um pouquinho ausente mas daquilo que eu tive uma reunião no meio e do pouco que eu assisti ou do tempo que eu estive a assistir foi muito interessante houve pormenores que eu desconhecia deste processo e que foram mesmo muito elucidativos acho que foi ótimo mesmo agora só espero receber de facto o resto que eu não consegui ver para tirar todas as dúvidas que eu tinha ok o que é que destacas? o que é que foi mais importante? alguém específico que possas aplicar no teu negócio? não sei se és investidora ou tens um negócio honestamente estou só a avaliar e a perceber o processo porque efetivamente eu estou a iniciar um projeto e esse projeto pode perfeitamente ser fundido com a parte dos fornecedores e isso era muito interessante para mim e pronto gostei de ouvir a forma como isso pode ser feito e as vantagens para os negócios pequenos também como o meu muito bem ok muito obrigado pela partida mais alguém que quer a partilhar e que quer a ter a voz para ter alguma partilha do dia de hoje se não vamos fazer o seguinte já são 11h26 e eu não gosto de atrasos portanto quero agradecer mais uma vez a nossa a vocês aos oradores agradecer ao Domingos Cascais José Farinha e Mara mas eu pela vossa participação pelo vosso tempo dedicação e todo o valor que vocês acrescentaram quero lembrar a todos que vai ser disponibilizada uma apresentação por caro orador informação que é importante para vocês lá encontrarão também os contactos de cada orador os meus contactos eu vou deixar aqui também irão receber esta apresentação que eu hoje estou a apresentar o importante é vocês preencherem o formulário para poderem ter acesso a isto ao vídeo eu tenho consciência que eu falo rápido por isso é que eu disponibilizo sempre o vídeo não sei se Domingos José Mara querem deixar uma última palavra para finalizarmos este evento podem dão-vos a voz primeiro Mara então doutra voz faz favor agradecer agradecer desde já a atenção em convidarem a Mazel Advogados porque a Mazel Advogados gosta sempre de estar inserida em tudo o que sirva de esclarecimento e conhecimento para a sociedade em geral no caso em particular os empresários e nesse sentido espero termos cumprido com o objetivo e desejo a todos muito sucesso nos negócios e que fiquem bem naturalmente muito obrigado Mara passo a palavra ao José estou a olhar para o ecrã pelas pessoas que eu vejo assim em sequência José em primeiro lugar agradecer a oportunidade de estarmos aqui a partilhar estes nossos parques conhecimentos mas que ainda bem que foram úteis para todos e portanto esclarecer e realçar que podem contar connosco para qualquer processo de fusão e aquisição se quiserem adquirir empresas nós temos sempre uma carteira de clientes interessados em vender projetos interessantes outros nem tanto mas também fazemos esse filtro e não tendo nada a ver com o assunto gostaria de realçar também um protocolo que existe entre a BTOC e a Action Coach para soluções COVID onde disponibilizamos gratuitamente um conjunto de simuladores e é um completamente simbólico um conjunto de pré-encontramentos para as linhas COVID portanto não deixem de procurar isso no site da BTOC ou no site da Action Coach se forem clientes BTOC o preço é ainda mais especial se forem clientes Action Coach é especial se forem clientes nem de uns nem de outros estudassem mas deviam ser e desejar-vos a todos muita saúde e que conseguimos sair disto com uma visão positiva não COVID mas positiva para o negócio e olhar também para estas oportunidades de fusão e de aquisição para um crescimento rápido e para que a nossa área de negócio seja a área de negócio que afinal até se vai desenvolver mais rápida no pós-COVID acho que nós temos um papel importante a dizer a isso e ao meu amigo Rogério eu gostava de dizer que em princípio vão ser as bicicletas elétricas o próximo negócio de expansão eu não sei o porquê ok muito obrigado um abraço a todos os presentes e votos de muita saúde um abraço Domingos para finalizarmos bom agradecer o convite feito pela Action Coach de Lisboa foi um prazer estar aqui neste primeiro webinar e depois deixo-te dizer deixar mais uma reflexão para o futuro que é tal como eu tinha dito na minha frase de apresentação eu acho que o que é importante hoje em dia não é onde nós já chegamos é para onde queremos ir e às vezes nós falamos muito aqui na parte de comprar 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 às vezes para quem tem alguma coisa para vender tem que também mudar um bocadinho o mindset que é às vezes vender por um euro é melhor do que não vender ok e portanto fica esta reflexão final e um cumprimento também a todos os palestrantes ok muito obrigado Domingos pela tua reflexão e é uma realidade e eu quero acabar também finalizar este evento com uma reflexão que é aquilo que nós temos é aquilo que nós fazemos todos os dias e aquilo que nós fazemos é quem nós somos e como diz um inglês um livro que diz what got you here don't get you there o que te trouxe até aqui hoje não te vai levar até ali e portanto verdadeiramente o que temos se queremos mudar os resultados da nossa empresa ou a forma ou aquilo que nós temos da vida tanto a nível profissional como pessoal é temos verdadeiramente que alterar quem nós somos e o convite trouxe isso obriga-nos a isso o que é uma excelente oportunidade para alterarmos aquilo que nós queremos e dar em conta aquilo que nós queremos fazer muito obrigado a todos muito obrigado por vocês terem aceito este desafio obrigado a todos os participantes pelo tempo que investiram hoje tivemos quase 60 pessoas não estou em erro se dá-lhe depois corrija-me se eu estou certo ou errado mas muito obrigado pela vossa participação pela 100% participação e iremos ter mais webinars dentro deste ano obrigado e vou acabar a apresentação está bem? Muito obrigado Adeus вы não k t Legenda Adriana Zanotto